Estamos de volta, Bande Eleições 2012 Regional, hoje entrevistando os candidatos à Prefeitura da Cidade Americana. Já falamos com os dois primeiros e agora vamos falar com o terceiro por ordem de sorteio, que é o atual prefeito da Cidade Americana, que nós recebemos aqui com muito prazer, líder da Aliança Popular, o nome da coligação, Diego Denaday. Bom dia, candidato. Tudo bem? Bom dia, Zé. Bom dia, Rose. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Candidato, vou começar a primeira pergunta, viu, Rose? Porque eu estou vendo a coligação dele, você viu aí na tela também, muitos partidos. E eu me lembro que quando o senhor ganhou a eleição, praticamente não existia coligação. Porque quando o senhor ganhou a primeira eleição, tinha praticamente o senhor sozinho no partido e agora tem quase uma dezena de partidos. O que é que houve? Qual é a necessidade? Isso, Zé. Na verdade, quando nós começamos já o mandato, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar todos os outros candidatos que tinham sido disputando a eleição em 2008 comigo para poder compor o nosso governo. Eu entendia na época que a americana precisava realmente de um governo de união, um governo que colocasse a cidade novamente como uma referência na nossa região. E daí a importância da gente buscar esses outros partidos. Alguns vieram, outros não. E daí a boa quantidade de partidos que nós temos hoje... Ainda bem que alguém vieram, senão não ia caber na tela. Agradecemos. Mas é muita luta. Cada um que está aí, eles me ajudam todos os dias lá, de alguma maneira, a tocar o governo. Então, praticamente só estamos aí formalizando da eleição uma coisa que já vem ao longo desses três anos e meio. Bom, e como candidato prefeito à reeleição, o senhor vai apanhar mais, né? E o grande problema que foi apontado não vai ser diferente. Não vai ser diferente nos últimos três anos e meio. Não, né? O que foi pontuado aqui, tanto pelos candidatos adversários do senhor nessa entrevista, e mesmo pela população, é o problema da falta de médicos lá em americana. E há uma reclamação muito grande pela questão daquela parceria de congestão que o senhor adotou. O que o senhor vai fazer para poder melhorar e fixar o médico na cidade? É isso. Na verdade, a pergunta é muito boa porque a gente, americana, sempre veio ao longo do tempo deteriorando a sua estrutura de saúde. E nós, nesses três anos e meio, nós tentamos encontrar, primeiramente, um caminho para a gente conseguir fazer novas contratações, conseguir dar um plano realmente de saúde para a cidade. Nós conseguimos avançar, né? Nós conseguimos encontrar um caminho. Nós criamos aí dois mini-hospitais, praticamente, três mini-hospitais hoje na cidade, que são os PAIS, que é o programa de atendimento imediato que nós criamos na cidade, em três regiões importantes, o Zanaga, o Parque Gramado, a Matiense, a Cidade Jardim. Isso, graças a Deus, tem feito o nosso hospital municipal desafogar um pouco a fila do pronto-socorro. Nós enfrentamos esse desafio através da congestão, através de todos esses projetos aprovados lá na Câmara Municipal. Isso tem nos ajudado. Mas só isso não basta, né? Agora nós estamos e vamos entregar até o final do ano a nossa obra do novo hospital municipal. Aí, sim, nós vamos ter esses três mini-hospitais espalhados pelos bairros da cidade, mas a obra tão sonhada do nosso hospital municipal, praticamente, a questão de urgência e emergência vai dar um avanço. Depois vem o segundo problema, que é a questão ligada às especialidades. Depois que a pessoa tratou a urgência e emergência, ela quer trabalhar aquilo que ela teve. Aí vem a questão das questões ligadas às especialidades. Dentro do nosso novo hospital municipal, o Nandard, nós vamos ter lá 32 novos consultórios com novas especialidades, que a gente já está programando também a contratação de novos médicos, para dar conta de todos esses 210 mil habitantes da cidade. Só para resumir, fizemos e encontramos o caminho, mas ainda tem muito para fazer e muito ainda para melhorar. Agora como fixar os médicos. Isso, fixar é o seguinte, com essa cogestão, o que está acontecendo? Hoje nós podemos pagar um pouco mais para o médico. Através de concurso público, a prefeitura vai lá, tem um X que ela pode pagar, não só a americana, mas todas as cidades da região. E, às vezes, você não consegue atrair os médicos das especialidades que você tem que contratar para a população. Com a cogestão, a gente tem conseguido pagar um pouco mais, mas também exigir que o cara fique lá, que o médico fique trabalhando insistentemente. Mas a fala que você tem, que os salários hoje de americano dos médicos são menores do que os das cidades, da região. Com relação à questão do concursado, sim. E as dificuldades, mesmo nas outras cidades que têm um pouquinho de salário a mais, em algumas especialidades, em alguns setores, o nosso salário é até compatível, em alguns casos até um pouquinho a mais. Mas, mesmo sendo o salário um pouquinho maior em algumas cidades, eles não estão conseguindo também atrair os médicos, porque os médicos querem ganhar um pouco mais além do que o teto que as cidades estão pagando. Daí a necessidade dessa questão da parceria que nós estamos tendo com a OS. Para você ter uma ideia, hoje, no pai do Zanaga, que é o mini hospital do Zanaga, quem vai ser atendido lá sabe que vai encontrar um clínico geral, um pediatra e um ortopedista, 24 horas lá, totalmente equipado. E hoje, sem sombra de dúvida, o pai do Zanaga está melhor do que convênio. Inclusive, a gente tem informações que o pessoal vai procurar o pronto-socorro dos convênios médicos na cidade, e aí demora tanto que o pessoal acaba mandando lá para o pai do Zanaga. Então, é uma prova que está dando certo. Está longe ainda do ideal, como eu penso. Por isso que a gente está pedindo mais esses quatro anos para continuar. Só mais uma pergunta. Para o senhor reformar o hospital, o senhor vendeu alguns imóveis da prefeitura. Era necessário vender área pública, prefeito? Sim. Inclusive, essas que nós colocamos, muitas vezes são terrenos abandonados, que a população acaba reclamando de mato alto, que a prefeitura, em vez de utilizar esses terrenos, acaba ficando um tanto quanto abandonado. O que nós fizemos? Nós criamos um programa de colocar, de fazer a venda desses imóveis e utilizar o recurso dessa venda para investir na conclusão do hospital. Então, na verdade, você acaba transformando aquilo que está abandonado em um sistema de saúde, que é a construção do nosso hospital. Quem vai lá e passa ao lado do hospital vê. Para também nós vamos dobrar a capacidade de atendimento, desde a porta do pronto-socorro até as vagas em UTI. Então, realmente, é um investimento alto. Se depender só da prefeitura, a gente não arruma, não tem condição de recurso. Isso daí é a parceria do governo do estado, mais essas outras ações que a gente tem feito para investir no hospital. É transformar aquilo que não está sendo usado em dinheiro bom e em benefício da saúde da população. Candidato Diego Denaday, prefeito da cidade americana, eu queria que o senhor me confirmasse aqui um número de que o tratamento de esgoto em americana só chega a 20%. É esse mesmo o número? A americana só trata a 20% do seu esgoto? Hoje a coleta é de quase 100%. De 80% a 90%. A coleta. O tratamento, a eficiência da nossa ETE hoje vai chegar nos 50%, 54%. Quanto? Não, já estamos. Já estamos, né? Porque houve uma deterioração, vamos dizer, ao longo do tempo dessa questão da nossa ETE. Nós estivemos em Brasília, se me permite já entrar no assunto, nós estivemos em Brasília e conseguimos uma verba do PAC-2 destinada à readequação da nossa ETE, à ampliação da nossa ETE, que é a estação de tratamento de esgoto. Isso vai elevar a nossa quantidade, a nossa qualidade de tratamento de esgoto para quase 80%. Então você, de 90% a 100% de coleta, com esse recurso que nós conseguimos do governo federal, mais 80%, quase 90% de eficiência da ETE, que é aquilo que se mede a essa porcentagem de esgoto tratado na cidade. Depois dessas obras, que inclusive na semana passada, durante o transcorrer da semana, que foi feito e finalizado todos os processos licitatórios para a gente iniciar as obras da nova ETE, também da rede coletora de esgoto na região da Praia dos Namorados, que é a única região que ainda falta a gente coletar o esgoto, e também a melhoria do sistema de tratamento de esgoto da ETE Carioba. Agora, candidato, como oferecer segurança para a população e qual que é o seu projeto de tratamento para os dependentes de crack e como coibir o tráfico de drogas, porque a americana é um problema? Isso, a americana e as cidades todas, e hoje a gente vive isso no Brasil todo, é uma tendência. Todo administrador público tem que ter projeto e, ao mesmo tempo, ações nessa questão. Com relação especificamente com o combate à violência, da segurança, onde cabe o prefeito? Diretamente investir na guarda municipal. Nós chegamos na guarda, nós tínhamos 11 viaturas andando no todo o perímetro da cidade. Agora, depois desses três anos e meio de investimento, nós conseguimos colocar quase 33 carros, veículos novos, frota nova de guardas na rua. Nós tínhamos um efetivo de 120, 130 guardas. Nós passamos para 350. O quadro completo, hoje possível, por lei, nós temos na nossa guarda municipal. Isso de, efetivamente, onde a prefeitura pode entrar, do combate ao crime. Essa é uma parte. A outra questão é a questão ligada à associação e, ao mesmo tempo, a ajuda dos dependentes químicos. A gente tem feito alguns convênios com clínicas especializadas e, ao mesmo tempo, nós inauguramos e criamos o CAPES, álcool e droga, que está funcionando e a gente espera que funcione melhor também. Fora essas duas ações do convênio e também essa questão do CAPES, eu vejo da seguinte forma, não adianta você só tratar o dependente químico. A gente tem que tratar o dependente químico, auxiliar psicologicamente, até socialmente, a família desse dependente químico e, ao mesmo tempo, a gente quer dar agora, nesse segundo mandato, a possibilidade de você reinserir o dependente químico no mercado de trabalho. Então, fazer toda essa parte do tratamento, capacitar novamente essas pessoas, aqueles que querem se recuperar e colocar de novo no mercado de trabalho. Eu sou da Guarda, mas uma das questões é a falta de iluminação nos bairros. É um problema que está apontado, que está faltando. O senhor vai investir em iluminação? Nós começamos a fazer umas parcerias com a CPFL, com a Americana Iluminada. Então, praticamente, como a gente não tinha o recurso necessário para conseguir colocar na cidade toda, nós priorizamos as avenidas onde todo mundo passa. Então, hoje a gente tem aí um projeto bem claro e bem colocado da iluminação pública nessas avenidas. E a nossa ideia, agora com a resolução nova da ANEL, onde todo o parque iluminotec das cidades vai estar por conta, não mais da CPFL, sim das prefeituras, aí sim nós vamos ter mais meios para conseguir entrar, principalmente nos bairros antigos. Nós temos lá em Americana bairros de 40, 50 anos, que se bobear ainda a luz ainda daquela época. Lógico que, mas então a gente tem que realmente investir e eu vou utilizar todos esses recursos e a possibilidade agora que a prefeitura vai ter de ter em suas mãos o parque iluminotec para conseguir investir na iluminação dos bairros. Prefeito, nós aqui, um pouco à distância, aqui em Campinas, no caso, acompanhamos aqueles acidentes, férreos, etc., intermináveis acidentes, mortes e tal. E para minha surpresa, o senhor já é o terceiro candidato, eu percebi que não deve ser importante para a população de Americana o deslocamento ou não daquela linha férrea, porque ninguém fala dele, a não ser se provocado. Eu já provoquei um candidato anterior ao senhor, mas se fosse importante já teriam eles mesmos colocados. Afinal de contas, é importante ou não retirar da cidade aqueles trilhos para facilitar a vida da cidade, a união da cidade, a não-secção da cidade e até a segurança da cidade ou não é importante isso? É sim, mas esse é um tema que, assim, a Americana sozinha não vai conseguir fazer a mudança do traçado, né? Existiu uma conversa entre nós, prefeitos, de Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, eu no caso de Americana e também de Santa Bárbara, para a gente em conjunto tentar buscar aquele contorno ferroviário, né? Praticamente, grossamente falando, é lógico que tem um detalhe técnico, ele iria contornar próximo a Bandeirantes, tirando do centro das cidades essas linhas, a linha férrea. Realmente, a Americana, ela é muito atrapalhada, vamos dizer, pela linha férrea. Fora essa questão de segurança, essa questão do trânsito de pessoas e veículos de um lado ao outro, ela corta a cidade no meio mesmo, praticamente no meio. Então, o que nós estamos fazendo? Fora essa discussão que tem que ser feita e ela está sendo feita no âmbito federal, com o DENIT, com todos os prefeitos, nós temos que buscar outras soluções também internas. Qual é a solução? Porque durante o problema da época do acidente, é que não tinha um portão, um aviso, e aí nove pessoas morreram. Isso, que lá atrás foi o que aconteceu, essa questão da cancela. O que nós fizemos? Colocamos essa cancela, inclusive o Ministério Público Federal, depois dessa nossa ação na frente da prefeitura, ele está exigindo também das outras cidades que se coloque essa cancela. Mas fora isso, o que nós precisamos? Passarela, para conseguir fazer com que as pessoas possam transitar de um lado ao outro, com mais segurança, e não pela linha ferro, ao mesmo tempo também, nós estamos programando o nosso plano de governo, por conta do trânsito, também da segurança das pessoas, duas novas alças. Uma no viaduto Amadeu Elias, que é um dos viadutos que transpõe, vamos dizer, a linha ferro, e o outro do outro lado, que é o viaduto Centenário. Assim nós vamos conseguir desafogar o trânsito da região central, dar mais segurança para a população, e ao mesmo tempo ter tranquilidade para poder lutar para a luta maior de todos os prefeitos, que aí sim é o contorno ferroviário da linha na nossa região. Agora, candidato, o senhor falou de construção e precisa de dinheiro. Tem restos a pagar, o senhor está com restos a pagar, para... Restos a pagar não, é... É, que vem vindo, para pagar fornecedores, né? E também se fala que o senhor tem um alto número de comissionados com altos salários, que tem de verdade nisso, e como há dinheiro para fazer essas construções que são custos altos, uma construção de um viaduto não custa barato. Nós diminuímos a quantidade de servidores comissionados, né? Até com leis que passou pela Câmara, nova legislação, porque durante o mandato, por conta de uma decisão do tribunal, de uma lei ainda da administração anterior, nós tiveram que mandar todos os comissionados embora, mandamos os comissionados embora, colocamos uma nova legislação, os vereadores aprovaram. Então essa questão está um tanto quanto superada. Agora, o que acontece? Nós temos é que buscar e viabilizar recursos a todo tempo. Só com o orçamento da cidade, nenhuma cidade consegue se tocar hoje, por conta do tamanho que as cidades encontram hoje. O governo federal transfere para o município muitos investimentos na área de saúde, que caberia ao governo e hoje está nas costas das cidades. A própria questão da segurança, que hoje nós temos alguns mínimos exigidos para que a cidade pudesse se colocar, mas se a gente depender só disso não resolve, então a cidade tem que colocar mais. Na própria educação, hoje os 25% já não é mais suficiente, a gente tem sempre que colocar. Para você ter uma ideia, na saúde, o limite constitucional, a exigência constitucional é 15%. A americana tem colocado 33% e ainda não temos problema. Entendeu? E a gente tem que continuar avançando. Daí que eu falo para você do tamanho financeiro das cidades que está hoje enorme. Então só com o nosso orçamento nós não temos condição de tocar. Nós temos que buscar parceria com o governo do estado, parceria com o governo federal. Nós conseguimos realizar durante esse mandato muitos convênios com o governo federal, inclusive para a obra de saneamento, PAC, drenagem, a obra da Avenida Brasil, enfim. Todos que nós fomos lá, trabalho com muita gente que temos ajudado e conseguimos viabilizar. E também com o governo do estado. Sozinha as prefeituras hoje não conseguem nada. Candidato Diego Denaday, candidato à reeleição, muito obrigado pela presença. O seu destaque final na sua participação, por favor. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Queria aqui aproveitar o espaço para agradecer a população da cidade americana que tem me recebido com muito carinho pelas ruas da cidade. E se a gente conseguiu, se nós conseguimos fazer alguma coisa, foi por conta desse apoio que eu consegui durante esses anos. Obrigado. Obrigado, Rose. Tchau, Zé. Tchau a todos. Até a semana que vem. Para você também, todos vocês, uma boa semana, especialmente americana. Obrigado pela audiência hoje do nosso programa. Próximo domingo estaremos de volta. Banda de Eleições Regional 2012. Boa semana e até lá. Boa semana e até lá.